Bom dia a todos mais uma vez aqui no sítio Salada. Hoje a gente vai mostrar aqui um pouco da polinização da florada agora desse mês de agosto. Está começando uma florada boa, uma florada grande e aqui como vocês podem ver a polinização é feita pelas abelhas, não é polinização manual, pode ser feita também a polinização manual, mas aqui a gente faz pelas abelhas, vocês podem ver aqui. Então a partir desse mês agora a gente vai ter várias floradas, a pitaia. Isso aqui é uma flor que vai desabrochar daqui a dois dias. Aqui já é o pitaial produtivo, um pitaial de três anos. Aqui são flores que vão desabrochar. Aqui já é uma fruta madura, em ponto de colheita. Aqui pitais ainda desenvolvendo, uma madura. E aqui mais flores. Você só consegue pegar essas flores aqui abertas pela parte da noite, até umas oito horas, oito e meia da manhã. logo em seguida ela fecha. A flor da pitaia abre à noite. Esse plantio aqui é um plantio que é consorciado com pimenta-do-reino. Vocês podem perceber que deu muito certo, o plantio de pimenta-do-reino com pitaia. Nós fizemos agora aqui uma cobertura com pó de serra, colocamos aqui uma camada generosa de pó de serra. para manter a umidade no pé da planta, que agora é verão aqui, então é sol. A flor da pitaia. A flor da pitaia. A flor da pitaia. Tchau, tchau. 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 Tchau.